Olá, nobre vereadora Adriana Ramalho. Estamos solicitando uma reunião com V. Exª para tratar de assuntos da comunidade e de vosso interesse. Bom que se diga que temos várias pendências com V. Exª e nenhuma foi nos alertado ou avisado, exceto aquela da insegurança pública. Em busca de atitude, faça a sua parte. Aguardamos contato. Um abraço, vereadora.